Será que eu tô na menopausa? Dúvida super freqüente no dia a dia do consultório do ginecologista. A mulher pode começar a sentir sintomas muitos anos antes de entrar de fato na menopausa. A gente considera a menopausa 12 meses consecutivos sem menstruar. Aí a gente pode dizer que realmente a paciente entrou na menopausa. Mas e os anos antes? Aqueles anos que antecedem a menopausa e que os sintomas estão aí? Esses anos a gente chama de climatério, que é todo esse período que precede a menopausa e pode durar muito tempo, de 5 a 10 anos. E os sintomas, eles já podem estar presentes. Nem sempre todos os sintomas vão estar presentes e às vezes eles mudam conforme o tempo. Quais são os sintomas que a gente sente no climatério e na menopausa? Os fogachos, que são aquelas ondas de calor, que são os mais conhecidos e os mais frequentes. Mas também alteração da pele, do cabelo, fica mais seco, quebradiço, a pele perde um pouco o turgor, o brilho. Dores articulares, insônia, irritabilidade, depressão. Aquela TPM que não passa nunca, né? Sempre aquela alteração de humor super variável. E muitos outros sintomas que também às vezes a gente acha que pode não estar associado a isso. Como por exemplo, ressecamento vaginal, incômodo para urinar e perda de urina e tantos outros. Então a partir do momento que a gente diagnostica isso e muitas vezes o diagnóstico é só clínico, nem sempre a gente vai ter alteração laboratorial nessa fase. E também a alteração laboratorial, ela flutua muito, ela depende de um mês para outro. Se a gente for dosar em diferentes dias, esses exames hormonais vão estar às vezes diferentes, às vezes normais e às vezes alterados nesse período aí que antecede a menopausa. Então é muito importante ter uma boa conversa com o seu ginecologista. O autoconhecimento também é muito importante, a gente se conhecer e saber as mudanças naturais do corpo da gente para a gente poder então determinar qual vai ser o melhor tratamento e a melhor estratégia a seguir. A gente faz o diagnóstico através então da clínica e de exames laboratoriais. A alteração do ciclo menstrual também é muito frequente. Às vezes o ciclo encurta e depois ele fica mais longo e até chegar à parada da menopausa, então que a gente chama de menopausa, que são aqueles 12 meses consecutivos sem menstruar. E o tratamento? O tratamento, ele segue uma série de orientações e de medicações e reposição hormonal que a gente pode utilizar. A primeira coisa é super importante melhorar estilo de vida e alguns hábitos que são importantes nessa fase. Exercício físico, manutenção do peso, sono adequado e alimentação também correta. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente nos sintomas. E a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela é muito importante nas pacientes que têm sintomas intensos, mas é importante frisar que a reposição hormonal não é todo mundo que precisa dela e não é todo mundo que pode usar ela. Existem aí alguns critérios, algumas contraindicações. As duas principais que tem que ficar bem atento é histórico, pessoal de câncer de mama e de trombose prévia, né? Trombose venosa profunda e tromboembolismo. Essas pacientes, elas são aí no grupo de contraindicação para usar a reposição hormonal. Fora isso, tem que ser feita então uma análise criteriosa e pode ser feita a reposição hormonal em gel ou em plantes. Eu costumo usar bastante a reposição hormonal em gel. E aí as doses e o tipo de reposição hormonal, o tipo de hormônio, se vai usar estrogênio, progesterona, testosterona, aí tem que ser individualizado. Tá, meninas? Então espero ter esclarecido. É um assunto amplo, é um assunto bem complexo, porque ele envolve toda a questão do estilo de vida, de comportamento, de hábitos e também da parte médica de reposição hormonal e de novas tecnologias que a gente pode oferecer para ajudar vocês a passarem essa fase com confiança e com liberdade. Mas tem aí muita coisa para ajudar, tem muitos tratamentos que podem fazer essa fase ficar bem gostosa e que vocês possam, assim, passar direitinho por isso, sem tanto desconforto e sem tantas angústias, tá bom? Um beijo!